O que é que eu vou estar daqui a três anos? Talvez esteja perto. Talvez esteja longe. Talvez esteja num sítio frio. Talvez esteja num sítio quente. Talvez esteja aqui. Ou aí. Sinceramente, eu não sei onde é que eu vou estar daqui a três anos. Mas o meu dinheiro, só eu sei onde é que vai estar. É garantido. Quem sabe, Sam? E quem faz como o Dias Loureiro é que sabe. Parecia um ator, não parecia? Então, deixa eu ver. Eu vou estar aqui. Eu veni atsia. Eu veni atsia. Eu veni atsia. Pois eu veni atsia. Ouvidas,ides é.